Vimos aí os países defendendo o desenvolvimento de remédios, vacinas e ações para a retomada da economia. Um aliado para apoiar esses investimentos é o Banco do BRICS, que financia projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento, mas agora também está socorrendo economias em crise. Aqui no Brasil, por exemplo, ajudou a pagar os 600 reais de auxílio emergencial, única receita para muita gente que parou de trabalhar por causa da pandemia. Com sede em Xangai, na China, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, financia projetos para ajudar países em desenvolvimento. Mas no momento de crise econômica por causa do coronavírus, o banco disponibiliza créditos de 10 bilhões de dólares para os países do bloco, Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. O dinheiro deve ser investido em ações de saúde e assistência social, além de apoio à recuperação econômica, com foco na criação de empregos e no apoio a pequenas e médias empresas, como explicou o presidente do banco, o brasileiro Marcos Troirro. Em julho, o Brasil foi beneficiado com um empréstimo de um bilhão de dólares para o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais a mais de 65 milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro destacou a parceria do banco em projetos importantes para o país. Congratulamos a parceria do NDB com o governo brasileiro no combate aos efeitos da pandemia sobre a renda dos brasileiros. Saudamos também a contribuição em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, especialmente nos setores de energia renovável, transporte e mobilidade urbana e água e saneamento básico. No total, chegarão a 100 bilhões de dólares os recursos a serem emprestados entre os países membros do bloco pelo Banco do BRICS, investimentos que devem ser usados em projetos de infraestrutura para o desenvolvimento econômico dos países. Você tem como acelerar o crescimento econômico justamente estimulando essas obras que são necessárias, sejam pontes, ferrovias, rodovias, infraestrutura de modo geral, às vezes setor elétrico, para que toda a economia funcione de uma maneira muito fluida.